Reservados, né? Pra gente assistir a arte ao vivo e a cores nas apresentações culturais, não é mesmo? Porém, com responsabilidade total e segurança contra a Covid-19, um espetáculo traz uma proposta a Campinas de uma forma diferente pra usufruir aí a cidade de maneira mais variável e assim, conta, a gente vai contar agora que o espetáculo, que se chama Música para se Ver e Dança para se Ouvir, é diferente, né? Eu vou falar agora com a Cris Matalon, que é responsável pelo espetáculo. Boa tarde, Cris! Seja bem-vinda ao Banho de Mulher! Tudo bem, querida? Como vocês estão aí? Ótimos! E por aí, tá na expectativa, Cris? Porque é nesse final de semana, não é? Isso, é sexta e sábado, às sete da noite, no Teatro Castro Mendes. A gente tá super feliz. O espetáculo se chama BRUS, Bruce, que é exatamente o que você acabou de dizer. É música para se ver e dança para se ouvir, né? Aí eu vou contar um pouquinho pra vocês o que é isso. Sim. Ô, Cris, como é que é vivenciar algo tão inovador aí num espetáculo totalmente diferente, não é mesmo? Que principalmente nesse momento que nós estamos. É, na verdade, assim, a gente, em primeiro lugar, a gente tá muito feliz, eu e o Jim Hamilton, o meu parceiro, que ele veio da Filadélfia, norte-americano, um grande artista, ritmista, sapateador, professor, enfim, estamos extremamente felizes por quê? Em primeiro lugar, porque Campinas é a cidade que eu nasci, eu não moro mais em Campinas há 12 anos, eu moro em São Paulo, na capital, e o nosso espetáculo, ele tava num ritmo muito bom, que a gente tava fazendo turnê, inclusive, pela Europa, quando aconteceu tudo isso, a gente tava em Barcelona, e a gente voltou pro Brasil no dia 12 de março, que foi o nosso último trabalho, dia 16, fechou tudo. Ficamos 15 meses sem poder levar o nosso trabalho, mesmo que é no formato, sendo no formato online, não é a mesma coisa. E aí, como nós não fomos pra Campinas ainda, Campinas, que é a minha cidade querida, onde eu nasci, eu falei pro Jim, Jim, a gente tem que fazer, e conversando com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, com essa equipe maravilhosa que nos receberam, que essa equipe nos recebeu de braços abertos, vamos dar um jeito, então, assim, vamos aguardar, marcamos a data, mas aguardando os acontecimentos do Covid, com muita responsabilidade, né? Inclusive, o secretário de Saúde de Campinas, que é um querido, o doutor Sérgio Bison, quero mandar um beijo, que ele cuidou já da minha mãe querida, e toda essa equipe incrível da cidade, né? Que a gente guarda no coração, eu tenho no coração. E o nosso patrocinador, que não poderia, que acreditou na gente, que é o Maurício Bison, ele é o diretor da MB Engenharia, que trabalha também, faz um trabalho incrível com a Secretaria, com a Prefeitura de Campinas, que falou, Cris, eu vou ajudar vocês, porque é um momento tão difícil para a cultura, tão complicado para todo mundo, mas culturalmente dizendo, né? Então, a gente queria levar, a gente quer levar um pouquinho de amor, de carinho, de calor para as pessoas que foram nos assistir e tiverem por perto. A gente não vai fazer só esse espetáculo, né? A gente vai fazer esse espetáculo agora em julho no Castro Mendes, mas a ideia é depois ir para a rua, nos dois primeiros finais de semana de agosto, para a gente também poder chegar um pouquinho na Feira Ripe, em outros lugares que ainda a gente está estudando, que a gente possa levar esse sabor, né? Porque é um espetáculo de sapateado, de tap dance, mas visto pela lente da percussão, da música, né? Que daqui a pouco eu falo um pouquinho. Então, assim, é isso. A gente está mostrando algumas imagens também, você no sapateado, vocês dois no sapateado. E, Cris, de acordo com os locais da apresentação, o espetáculo é também improvisado? Ele é totalmente improvisado. Totalmente? Não tem um roteiro, não tem nada? Não, a gente tem um roteiro musical, a gente tem um roteiro musical, que inclusive a gente teve até que passar, a gente tem que passar para o Ecade, que a gente, como é um espetáculo de percussão, a gente cita pequenos momentos de música, onde eu toco sax tenor e o piano. Agora tem o piano também, que eu toco e sapateio ao mesmo tempo, que eu faço essa loucurinha. E o Jim também. A nossa pesquisa é a pesquisa da poética do ritmo, né? É o movimento que gera som. Então, um percussionista, um músico, não pode tocar um instrumento se ele não conhecer realmente quem ele é, se ele não saber do seu próprio corpo. Ou seja, o movimento, a consciência do teu corpo faz com que você esteja muito ligado ao seu instrumento. Então, o instrumento é visto como uma extensão do seu corpo. Então, por isso que tocar, sapatear, dançar a favor da cena é algo muito complexo, né? Parece assim que a gente está brincando o tempo inteiro, mas a gente tem que estar muito concentrado, a gente tem uma sintonia muito grande, eu e o Jim, por várias razões. E o gostoso é isso. Mas quem que está tocando? Quem que está dançando? O que que está acontecendo? Então, a gente tem, na verdade, um cronograma e a gente tem um script. É voltado para os ritmos que a gente vai usar. Então, a gente vai usar os surdos, então a gente vai tocar um ritmo em 11, uma fórmula de compasso assim, depois a gente cita Gramani, a gente cita Conacol, que é uma rítmica muito antiga, usado na Índia. Então, são vários momentos, mas que a gente vai improvisando. A gente não sabe realmente se vai para a direita, se vai para a esquerda, se eu vou fazer um chan, se eu vou virar uma pirueta, se eu vou olhar para o público e falar, hey, a gente nunca sabe. Por isso que é muito gostoso, muito fresco. É mais gostoso que eu ia falar, é mais gostoso, né, Cris? O improviso é mais gostoso, porque você sente o calor ali da plateia. Isso. É muito gostoso. Tem algumas células que a gente repete, às vezes, no sapateado, para combinar o que a gente vai fazer, mas é muito pouco, porque o resto é totalmente improvisado. Às vezes, a gente fala, ah, não, vamos fazer isso, vamos pegar mais um instrumento, vamos tocar em vez dos triângulos assim, vamos colocar um agogô, ou então amanhã vamos fazer um udu, que é um instrumento que o Jim toca. Sim. Então, é muito legal. Então, é um espetáculo que a gente está chamando The New Show agora, que está sempre em constante evolução e transformação, né? E é muito colaborativo, dependendo dos lugares que a gente vai. Por exemplo, quando a gente está em Lisboa, a gente foi para a rua também, na frente de uma vinícola, ou grandes teatros na Suíça, grandes teatros aqui no Brasil. Então, é um espetáculo que se adequa a qualquer espaço. A rua, a um espaço pequeno, é muito divertido. Então, eu convido você e todos os seus ouvintes, todos os campineiros e as pessoas queridas que moram na cidade e região, para estarem com a gente na sexta e sábado, agora, 23 e 24 de julho, às 19 horas. Chega um pouquinho antes, vão ter todos os protocolos, a gente vai seguir os protocolos, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Campinas. Campinas, com contagem, não precisa de ingresso, é só chegar lá que eles vão ser direcionados. É gratuito, Cris? É gratuito. Então, o nosso patrocinador, eu preciso agradecer a MB Engenharia, ao Maurício Bizordi e toda a sua equipe, aos diretores, de acreditarem, né? De realmente estarem com a gente e fazerem alguma coisa também por Campinas. Sim. Porque eles estão fazendo uma coisa pelos campineiros, pela cidade, de estar ajudando, né? A gente também tem os instrumentos, a Contemporânea, que está sempre com a gente, fornecendo os nossos instrumentos, a Só Dança, que eu assino os sapatos de sapateado no Brasil, em mais de 60 países. Que bacana. Que são parceiros, que fazem isso acontecer. E vocês também, quero agradecer a vocês pelo carinho, né? De estar aqui divulgando o nosso show, que a gente está muito feliz. Depois de 15 meses parados, em levar isso para a cidade que eu nasci, que eu amo tanto, a cidade de tanta gente incrível, como Carlos Gomes, a Cláudia Raia, que é minha amiga, minha aluna, minha parceira também, pessoas incríveis, grandes amigos que eu tenho aí. E também, Cris, pelo aniversário de Campinas, 247 anos de Campinas. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Que foi semana passada. Então, eu vou cantar parabéns. Eu sempre faço uma brincadeira no final, que eu falo que tem alguém na plateia. Que foi bacana. Que foi o aniversário, mas esse ano, essa vez, a gente vai cantar parabéns para a cidade. Com certeza, todos juntos. Tá bom, Cris. Só reforça, então, o convite, a data e o horário para a gente. Vamos lá, gente. Esperando eu, Cris Matalo e Jim Hamilton, estamos esperando você para o espetáculo Bruce, BRUS, em Campinas, no dia 23 e 24 de julho, agora, sexta e sábado, às 19h, no Teatro Castro Mendes, com muito amor, de braços abertos para vocês. Que bacana. Cris, muito obrigada. Um super beijo para todos vocês. Obrigada. Uma ótima apresentação. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e o Banho de Mulher faz uma...